Bom galera, estamos saindo aqui para aquela pescaria, o Valdirinho está aqui olhando a bíblia, vai estar ali ó, agora vamos pegar essa caminhada para essa pescaria, nos ajuda aí deixando o like, se inscreve no canal, e o veículo está aqui, vamos de moto até ali na beira do rio, vai estar aqui, vamos indo já, vai estar agoniado para ir, e vamos nessa, partiu pescaria. Querendo mostrar aí o canto do tucano, de mais perto, que ele parou de cantar, provavelmente ele está em cima, não é aquele pé de castanheira ali, deve estar por ali, mas ele parou de cantar, Aí Você não canta mais, é bem bonito se ele cantasse aqui pertinho Acho que ele me viu, deve ter me visto, aí ele parou de cantar Sobra uma macauba, essa aqui, macauba, consegui achar uma aqui, ainda Lindo galera Deixa um like aí, ajudando aí no vídeo aí, tamo junto aí, tamo junto aí, tamo junto aí, tá macauba Descasquei ela Quem gosta mesmo é os animais, ó Que é todos os animais aqui, como desligados, os cavalo, meus animais Que é todos os animais, né, tchau, 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 tchau E aí Tá macauba Uma palvazinha Vê se eu consigo derrubar dele aquela manga E aí E aí E aí E aí Quase consegui As próximas eu vou conseguir Se eu conseguir Eu vou mostrar pra vocês Aê galera Bom apetite Madurinha Bem madurinha galera Consegui Consegui encontrar elas aqui Agora Vocês estão vendo No vídeo Olha só Não está bem madurinha não Mas está Vai ficar mole aí Mas estão Top demais Essa daqui Bem madurinha Essa aqui eu achei no chão já Mas também está bem madurinha E essa aqui derrubei Para vocês Eu quero que eu comecei a gravar Foi essa daqui Está bem madurinha Derrubei ela Aí Aí eu Consegui Arrancar essas quatro Mangas aqui Deus abençoe a sua vida Estamos juntos aí Valeu Valeu galera Vamos lá galera Parece ser uma capivara Vou gravando aqui Para vocês Se for Ela vai correr Se for Ela vai correr Acho que não é não Não é uma capivara não galera De longe assim Pareceu um pouco Mas não é não Acho que não é não Capivara Fica lá bem pertinho Mas não é não E ele assim De longe Pareceu ser uma Capivara Mas não é Olha aí Só uma ponta de De coisa Certo Não é uma capivara Galera Como vocês viram aí no início Saímos de casa Nós demoramos aí Nós demoramos aí Muito tempo Para chegar aqui Nós passamos ali Para arrancar Para caçar as minhocas Ali Em outro localzinho E ainda estamos chegando aqui Aí nós chegamos E já Nós já Tem um minutinho Que nós estamos aqui E agora Saiu o primeiro aqui O Piau Piau Duas pintas Tá vendo aí galera Esse aqui é o legítimo Duas pintas Vocês viram deixar o like Se inscrever no canal Deixar um comentário Compartilhar E o YouTube Vem sugerir os nossos vídeos aí Para a galera que gosta de pescaria Principalmente de Piau E ó Tá saindo o primeiro Então Índice que vai sair muito Piau Nessa pescaria Beleza? Deixando o like Se inscrevendo no canal Nos ajudando aí Que mais conteúdo top aí Vai chegar para vocês aí Cada vez que vocês vai Deixando o like Nos ajudando Ficando mais conhecido o canal aí E a gente vai Ter mais recursos E mais Incentivo aí Pescar para vocês Verem aí No YouTube Tamo junto Bom galera Vou mostrar para vocês aqui Peguei um Peguei um cará Mostrar para vocês A golinha Um cará lindo Rapaz Que cará bonito E eu conheci também Como beré E cará também E tem Tem uns Acará Mostrar aqui para vocês Incrível Aí Aí bonitão Parece um Corrido de Tucunaré Olha só galera É lindo demais É diferente Esse cará aqui Pai É diferente Esse cará aqui Ele é escurão Ele parece Aqueles cará de brejo De grota Mas Ele é Ele é uma caranha Rapaz É bonito Não é todo listadinho Não Ele parece Um carapirosca Pois é Esse aí Esse aí É Parece um Piroscas Um carapirosca Em alguns lugares De carababona Os peixinhos passando Bem ali Vamos lá Dá para ver Fui ali galera Que eu peguei Vou tentar novamente Se eu pegar Eu mostro para vocês Sem sombra de dúvida Vou colocar ali Na famosa Capanga Do pai Beleza E vocês Acompanhem o vídeo Ainda tem muita coisa Para rodar ainda Para nós Tamo junto Galerinha Galerinha Graças a Deus Já saiu a Mariana Aqui Mariana Zona Bonita Está vendo Estamos Eu e o meu pai Nessa pesca De hoje Saiu Saiu A Mariana Agora Estou vestindo Aqui Não Está ela aqui Para mim Mostrar para vocês No canal Grande Mariana Tem uns Espor Um forte Grande Mariana É galera Para vocês Curtirem Esse vídeo Aqui De hoje Meu pai Está ali Na tentativa Mariana Zona Aqui Está Dando sucesso Certo Tamo junto Olha galera Também De lambiazinha De mandizinha Pequena Mandizinha Menosinha Pequena Rapaz Ele é bem Pretinho Mas é É show De show De bola Ele Fazer a soltura Para ele Para vocês Aqui Agorinha Aguardem Aí Fazer a soltura Dele Agora Agora Olha ele Lá Olha Onde Fazer a soltura A soltura Dele Para vocês Verem Peguei ele Aqui Vou levar Vou soltar Ele Para vocês Observarem Aí Tamo junto Fazer a soltura Agora Dele Deixa bem Aqui Descer Para lá Vai bolando Vai bolando Para ele chegar lá Descansando Descansando Tá descansando Tá que bom Tá Agora ele tá descansando Descansando Só dá Descansando Aqui Para poder Virar o caminho De casa Vai embora Vai embora Vem embora Pronto Vem embora Galera Pronto Isso Eu vou Fazer as tentativas Aqui ao vivo Aqui Para vocês Aqui Deixa eu pegar Aqui Galera Janete Chegou aqui Depois Mas Ela tava aqui Já faz horas Ele chegou Agora E aí Pegou um monstrão Ali Vai soltar ele Aí Eu Acho que eu vou Usar ele É de isca De pato Conoré Aí Pegou um monstrão Ali Filhote De Tubarão Mostrar Pra vocês Tá aqui Com a gente Nessa pesca De hoje Olha aí Rapaz Ao vivo Aí Vira aí Vira aí O barulho Foi certo De mostrar Todas as imagens Vou te pegar Foi laço Esse aqui é mais fácil Embora do que esse outro Se perder Se perder No meio das pedras Se perder No meio das pedras Aqui Coloca lá Na capanta Lá do pai E o pequeninho Aqui Filhote Filhote de tubarão Três pintas Seis pintas Eu vi ela aqui Essa rabo vermelha Ela não dá Mas eu joguei Ela vem vindo assim Pois é Vou deixar ali Galera Tapando ali Seu Ed Também chegou Aqui Pra você ver Muita aventura Pra nós Nessa aventura Tudo certo Top Graças a Deus O pai ali Meusão Parado E o Ah Galera Deixa eu falar pra vocês Bem ali mais pra cima Depois do meu irmão ali Eu tava Jogando um azol E aí eu vi passando Tô com um arezão Grande Grande Depois dele ali Perto daquela pedra Grande lá Passou ele De boa Eu fui jogar um azolzinho Pequeno Aí ele correu mais Aí Consegui pegar Olha aqui A capanga aqui do pai É Na capanga Galera Tamo junto É Aquele do Galera Estamos por aqui ainda E aqui Meu pai pegou Essa pirainha aqui A gorinha Tô aqui Contestando Dois anzol Aqui Dois anzol Grande Daqui a pouco Nós vamos Já pra casa Testando aqui E aqui Eu tá O pássaro aqui Cantando Dente vivo Aí ó Cantando ali O barco Passando lá É a piranhazinha Aqui É a piranhazinha Galera Foi Foi o meu pai Que pegou Beleza Ó Ó Vai Pode tirar aí Vai Ó Isso Deu certo Agora eu Pra mim Colocar aqui Na Capanga Galera Tamo junto Pessoal Acolá Morreu bem Calmo Hoje Vai lá Ver se pega Mais outra Ali E o horário Já são Seis horas Nós vaza Seis horas Nós vamos embora Tô aqui Na tentativa Ver se pega Algum peixe Aí Vai lá Ver se pega Mais uma piranha Ou qualquer outro Peixe Dos top Tamo junto Tamo junto Sai mais peixe Aí eu mostro Pra vocês Olha a ilha Lá Hoje nós estamos Lá de cada ilha E E tem Muito É muito Alto As pedronas Lá Puxei Aqui Mas tem Mas tem Muito Mosquito Aqui Mosquitinho Meu pai Vai vir Pra longe Agora Tamo junto Galera Tamo junto Graças a Deus Deixa o like Já se inscreve No canal Deixa o comentário Tamo junto Bom galera Então o vídeo É esse por hoje O vídeo é esse por hoje Beleza Queria Contar com vocês Pra nos ajudar Na divulgação Do canal Vocês venham nos ajudar Batendo as metas Deus venha Nos abençoar Amém Então galerinha Do Youtube Nós Estamos finalizando Esse vídeo De hoje Com a graça De Deus Com a permissão De Deus Estamos aqui Finalizando Qual linha A verde Tá aí dentro Aquela que eu arrumei Tá aí Tá aí Tá tudo aí Aquela linha Que eu tava pescando A outra Também Então É Nós vamos ali Vamos subir ali Vamos É Pegar a moto E Ir pra casa Então Foi uma pescaria De aprendizado Né Não pegamos muito peixe Mas Fica aí a dica Né Nós Aprendemos um pouquinho Aí também Nessa situação De hoje Então É Só pedir Que Deus Vem abençoar A sua vida Nos conceder Uma Nos conceder Muita graça Muita Sabedoria E nos dê uma ótima noite Um vídeo Um vídeo de pescaria Que você venha Interagir É Assistindo Deixando like Deixando comentário Mas que seja Mas que seja aí É Para que Para que você venha Ter novos sonhos Novas realizações E é isso que eu desejo Para todos vocês Para todos nós Né Que Batalhamos aí Em busca De algo melhor Beleza Eu e meu pai Eu e meu pai Meu pai Olha aí Não está muito boa a foto não É Tamo Junto E essa ali galera É a canoa Do meu irmão Do Alvino Beleza Deixa um comentário aí No vídeo É Caso você Mora aí Próximo A Rios O lugar onde usa a canoa Deixa um comentário aí Se é Diz aí É Uma ótima Um ótimo transporte Né Verdade Isso aqui Estão Mais no seco Também Está seco Secando o rio Mas essa aqui Estão no seco Aquela ali também Três canoas no seco Três canoas no seco Quatro né Que aquela aí Já está afundando Na areia A do meu irmão Está ali A gente sempre está olhando Está cuidando Deve se cuidar O dono vai empurrando Ela para dentro da água Tem que se cuidar Porque se deixar assim Vai Seca E o dono não sabe O que foi que aconteceu Está seco Olha Aí É um mau cuidado Ninguém sabe Como é que é Mas É isso aí Só mostro um para vocês Aqui Uma rede aqui De pesca Estamos subindo aqui já Aquela Ladeirinha Para a gente chegar lá Onde está o veículo E Ir Para casa Então É só isso mesmo Até o próximo vídeo Deus Deus Nos abençoe Deus abençoe A sua vida Deus nos dê Realizações de sonhos E Tamo junto Até o próximo Vídeo Galera Tamo junto Tchau